Pessoal, vamos falar da Dilma, que foi excluída daquele jantar do Lula com o Alckmin, aquele jantar que foi um negócio fantástico lá, enfim. Tiraram a Dilma da parada. Por que será? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Alexandão Ugland, Rodrigo Pereira, Chuchuco Molusco numa moto, dá medo, JP Costa. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa, né? Vocês lembram, teve aquela festa lá do abraço do Lula com o Alckmin, aquela coisa super estranha e coisa e tal. A gente já falou sobre isso, mas teve um aspecto que o pessoal tem ressaltado nos últimos dias, que é a ausência da Dilma. Veja, todo mundo de importante do PT estava lá, e muito mais gente. Estava o Omar Aziz, estava o Renan Calheiros, Gilberto Kassab. Tinha um monte de figuras políticas relevantes lá. Menos a Dilma. A Dilma não estava. Por que a Dilma não estava? Bom, a primeira coisa é que a Dilma nunca foi uma figura política relevante, né? Ela era um fantoche do Lula, sempre foi desde o início. Lula colocou ela lá justamente porque ela era um fantoche, daí ele quis que ela ganhasse a corrida. Ela ganhou a corrida presidencial por conta dele, evidentemente, todo mundo sabe disso. Ela nunca foi uma articuladora política relevante, então ela não faz diferença nenhuma. Mas tem um aspecto além disso nessa história da exclusão da Dilma. E todo mundo sabe que ela é um ponto fraco para o Lula, né? O Lula adora lembrar que não, que o governo dele fez maravilhas, que o salário estava ótimo, que a inflação não subia e coisa e tal, e coisa e tal. E ele esquece de lembrar que, na verdade, o governo dele foi o que causou o desastre que veio em seguida com o governo da Dilma, né? A Dilma é o grande fracasso do Lula. Ela acaba trazendo para si, sendo um para-raio da maior parte das coisas ruins ligadas ao Lula. O problema é que não tem como separar o Dilma da Lula. É tudo a mesma coisa, os dois estão ligadinhos ali. É a mesma parada. E ele sabe disso, ele sabe que isso é um dos problemas que ele tem para as eleições ano que vem. É o que eu falei para vocês. O Lula tem um problema muito mais sério do que o pessoal que apoia ele gosta de imaginar. É aquele negócio. Agora, ninguém está atacando o Lula. Para que atacar o Lula? Ele é um cara extremamente frágil politicamente. Quando começar a campanha de verdade, o pessoal vai começar a atacar. Aí você pode esperar que a situação vai realmente inverter. Ele não tem chance no final das contas. É o que eu falo para vocês. O Lula foi colocado nessa corrida presidencial para fazer um ponto de oposição ao Bolsonaro. Para tentar mostrar que, olha, sim, o Bolsonaro não vai ganhar a eleição. Existem candidatos à altura. Porque o fato é, nenhum outro candidato evocaria esse tipo de sentimento. Alckmin ganhando de Bolsonaro? Nunca. Moro? Também não. Não tem nenhum outro que ganhasse de Bolsonaro. Então, eles puxaram o Lula porque o Lula era o único cara que fazia crível a você dizer que, ah, ele está na pesquisa aqui e está com mais voto que Bolsonaro. Algumas pessoas acreditam naquelas pesquisas dessa forma. E a expectativa deles é, com isso, diminuir a popularidade do Bolsonaro. Evidentemente, essas pesquisas são falsas e o Lula não vai concorrer. Ele não tem como concorrer. Ele sabe que se ele entrar nessa corrida, ele vai, um, perder, dois, vai ser humilhado na corrida presidencial porque o pessoal vai lembrar de todos os casos de fraude e fracasso dele. Principalmente, o maior fracasso de todos dele, que foi a Dilma, que fez a tragédia completa que foi o governo dela, que conseguiu unir todo o Brasil contra a esquerda. A Dilma foi, na verdade, uma benção para o Brasil. Se Lula tivesse escolhido alguém minimamente competente, talvez a gente estivesse na tragédia do comunismo até hoje. Felizmente, o Lula colocou essa porcaria aqui, a Dilma, incompetente pra caramba, além de esquerdista, incompetente e conseguiu fazer a merda que fez, que foi justamente tirar o PT do poder. Então, Lula quer esquecer a Dilma. O pessoal todo quer esquecer a Dilma. O problema disso é que a oposição ao Lula não vai esquecer a Dilma. Pode ter certeza, nas eleições do ano que vem, se o Lula concorrer mesmo, nas eleições do ano que vem, vai estar todo mundo que estiver disputando contra ele, lembrando da tragédia que foi o governo Lula, que foi causado pelo Lula por vários motivos. Primeiro, pela escolha da Dilma. E segundo, por quê? A gente sabe que o que causou a tragédia do governo da Dilma foi justamente as políticas populistas do Lula de imprimir dinheiro, dar dinheiro para os pais amigos, construir porto não sei aonde, fazer merda não sei aonde. E isso tudo foi o que resultou na tragédia do governo da Dilma. Aparelhar a Petrobras até o osso é impressionante, realmente. Então, é o que eu falo pra vocês. O Lula, ele é um placeholder. É um negócio que a oposição colocou ali pra tentar tirar voto de Bolsonaro, mostrar Bolsonaro como fraco. Não deu certo, ninguém tá acreditando nas pesquisas. Aí tentaram o Moro também. Não, vamos botar o Moro, porque o Moro pode pegar aquele pessoal do Bolsonaro e coisa e tal. O fato é, o pessoal tá desesperado, porque nada tira a popularidade do Bolsonaro. É impressionante. Isso daqui, meu amigo, sinceramente, coitado da Dilma, né? Eu acho injusto pra caramba com ela. Mas, vamos combinar, ela nunca foi relevante politicamente, né? Lula colocou ela lá, realmente, como um fantoche. E é isso daí. Tem que reconhecer que a mão que tava dentro desse fantoche é a mão do Lula. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.